Estas aves eram mantidas ilegalmente em cativeiro. Nas gaiolas que foram apreendidas pela polícia ambiental, estão canários, pintacilgos, trincaferros e outros pássaros. Foi através de denúncia para o telefone 0800 643 0304 que a polícia ambiental Força Verde de Campo Morão realizou a apreensão de 23 aves nativas da fauna brasileira. Essas aves foram trazidas aqui para a Força Verde de Campo Morão e serão devolvidas para a natureza. A polícia ambiental constatou que as aves eram maltratadas, estavam presas em gaiolas. Inclusive, um dos pássaros morreu. Ontem nós fizemos a apreensão de 23 aves da fauna silvestre brasileira. São alguns trincaferros, pássaro preto, azulão, canário terra, pintacilgo. E como você mesmo pode evidenciar, algumas dessas aves caracterizam maus tratos pela condição dessas aves na gaiola. Nós temos ali um pássaro que morreu em função de que a pessoa que fez a apreensão das aves, ela não fazia a manutenção, a limpeza e a alimentação adequada dessas aves. E qual a penalidade para essa pessoa? Pois então, o código prevê uma multa de 500 reais, podendo chegar a 5 mil reais, caso a ave esteja na lista dos animais ameaçados de extinção. Isso para cada ave apreendida? Correto, para cada ave apreendida. E ela também passa a responder por dois processos, um processo na esfera criminal e um processo na esfera administrativa. Ela é responsabilizada mediante juízo e ela também sofre uma sanção pelo IAP. Agora, quais serão as providências, o encaminhamento para esses animais? Pois então, ontem no ato da apreensão das aves, nós constatamos que algumas haviam sido apreendidas há pouco tempo. E essas aves, elas já poderiam ser soltas no seu habitat natural. Tanto é que elas foram encaminhadas a uma área de reserva, uma reserva florestal, para que fossem colocadas liberdade. As demais aves, elas serão avaliadas por um biólogo, serão encaminhadas a um criador conservacionista, onde esse vai buscar a readaptação das aves ao meio ambiente. Existem muitas pessoas que gostam de criar aves aqui em Camorão e em toda a região. Qual é a sua recomendação, o seu alerta? A Polícia Ambiental, ela recomenda que essas pessoas procurem regularizar a sua situação, né? Fazendo o seu cadastro de criador amador no Ibama, posterior a esse cadastro, ela deve fazer a aquisição somente de aves cadastradas. Aves que ela vem adquirir de criadores profissionais cadastrados no Ibama. Ok. Ok.